Salve, salve galera! Vocês vão aprender hoje como colocar a película na tela do iPhone 12 Pro Max. Vocês viram aqui esses dias no canal, eu postei o vídeo fazendo o unboxing do iPhone 12 e agora eu vou colocar a película para proteger, porque vocês sabem, não há tela ainda de segunda linha para o iPhone 12 Pro Max. Então, vocês vão precisar utilizar uma proteção para evitar que quando ele cair, não quebre e se quebrar, dificulte a queda, já que se a queda for muito forte, vai quebrar de todo jeito, mas a película vai se vir aí para proteger a tela do seu celular, tanto contra arranhões quanto contra quedas, tá gente? Se for moderada, se for muito forte, infelizmente vai quebrar mesmo. Aí vocês vão comprar a película, essa aqui eu errei na hora de comprar, eu comprei a do 11 Pro Max, mas ela já vai se vir para mim enquanto eu não encontro a outra, que é muito difícil de achar, como o iPhone 12 é lançamento, é difícil de encontrar, então vocês vão pegar a película, vão logo testar se ela cabe no seu celular e vão fazer a limpeza do aparelho para evitar que fique gordura e dificulte a cola que vai estar aqui de aderir na tela. Eu vou usar aqui um desengordurante para fazer a limpeza e deixar ele seco aí para receber a película depois, tá gente? Gente, fiquem tranquilos com relação a líquidos, porque o iPhone 12 Pro Max, ele é a prova de água, ele pode ser mergulhado na água por até 15 minutos, então não tenha medo de fazer aí, molhar com algum líquido que vá fazer a tela ficar limpa, tá? Você vai precisar deixar a tela bem limpa, sem nenhuma gordura, para poder fazer a aplicação da película, porque se tiver qualquer gordura aqui, qualquer poeirinha vai realmente fazer você perder a sua película. Nesse caso eu comprei uma película barata, foi apenas 15 reais, eu comprei no Camelot, mas tem engraçadinho por aí vendendo uma película dessa aqui, nada mais é que um pedaço de plástico por 80 ou 100 reais. É muito interessante vocês utilizarem sempre algum papel para fazer a limpeza, porque se for um tecido vai deixar pelinhos aqui, e aí vocês vão realmente ter dificuldade ou perder a película quando fizer a aplicação. Eu estou usando aqui papel higiênico, papel higiênico não vai deixar nenhum pelo na tela do celular, então tem que estar bem limpa mesmo para a película fazer a adesão melhor. Olha isso, perfeita, perfeita, não pode ficar nada, preste atenção, nenhum detalhe, fiquem também em um ambiente fechado que não vai cair poeira durante a aplicação para você não perder a sua película. Essa aqui é a película que eles chamam de 3D, eles chamam de vidro, os vendedores chamam de vidro, mas ela é de acrílico na verdade, e aí vocês vão fazer a remoção da película, dessa forma aqui, tendo cuidado para não encostar o dedo jamais na parte que vai ficar no seu telefone, porque a gordura vai obviamente danificar a película e impedir uma melhor aplicação. Então você vai pegar a película, essa parte de dentro você não vai obviamente tocar nem limpar, porque aqui dentro só tem cola, então você vai colocar o seu telefone, deixa eu botar ele aqui no centro da tela, e você vai encontrar uma posição aqui que vai fazer com que ele encaixe de uma vez quando ele for solto em cima da tela. Então a película vai se encaixar naturalmente, sem precisar você fazer muito esforço. Então você vai simplesmente soltar ela aqui em cima, e depois você vai ajustar usando um cartão de crédito preferencialmente para fazer a aplicação. Deixa eu subir ela um pouco mais aqui, pronto. Você ajusta sempre aqui nessa parte de baixo. Vocês estão vendo aqui no meu dedo, no meu polegar aqui direito, eu estou ajustando para justamente ela ficar perfeita quando ela cair em cima da tela. Ficou tudo ok. Quando você soltar, percebam que ela vai se ajustando automaticamente na tela, está vendo como se fosse um líquido. Olha isso. Pronto, não precisa fazer muita coisa, você vai simplesmente deixar com que ela grude na tela do telefone, e depois você vai fazer o ajuste manualmente para ela encaixar. Isso aqui é uma tampa, mas você pode usar também um cartão de crédito, e ela vai naturalmente se encaixar na tela do seu celular. Qualquer bolha que ficar aqui você vai conseguir tirar com um pedaço de plástico. Percebam que ela não ficou perfeita na tela do celular, porque essa película não é do iPhone 12 Pro Max, mas quando vocês comprarem, vocês não vão começar por aqui como eu coloquei, como eu comecei. Vocês vão começar aqui por cima, porque precisa encaixar essa parte aqui da caixa de som, da saída de áudio aqui, vai precisar ficar igual com essa parte do áudio, não vai poder também ficar fora da câmera aqui. Então essa minha é uma película provisória, enquanto eu consigo comprar a película em definitiva desse aparelho, e está pronta, está colocada a película, gente. Não ficou perfeita, porque obviamente não é para esse telefone, mas para não ficar sem nada enquanto eu compro, acho que amanhã eu já vou no mercado tentar conseguir, eu vou colocar já a película definitiva, essa película 3D, ela é muito boa, é um plástico realmente muito resistente, vai ficar em cima aqui do seu telefone, e vai evitar a tragédia de você.